Galerinha, beleza? Olha só, passando aqui rapidinho, esse vídeo vai ficar no ar poucas horas. Só para esclarecer algo para vocês, fiz um vídeo passado falando a respeito de valores de carro. Cé, sé. O meu público, o público que me segue, a maior parte, são pessoas que estão juntando dinheiro para vir para os Estados Unidos, para tentar uma vida melhor. Olha só, tem gente que quer vir com 5 mil dólares, 7 mil dólares, 10 mil dólares, entendeu? Gente que fica, que está juntando dinheiro para vir. Tem gente que não tem dinheiro nem para passagem. Então o que acontece? Eu fiz um vídeo mostrando para o pessoal quanto eles precisam para sair da agência com o carro. Por quê? A maioria não tem dinheiro para comprar um carro à vista. E muita gente criticando, falando, ah, fala o preço do carro total. Gente, olha só, eu passei para vocês o WhatsApp da agência, o site da agência, que lá você encontra toda a informação que você quer. Aí o que acontece? O Juninho, saí na maior boa vontade, fui lá, entendeu? Gravei o vídeo para vocês debaixo de um sol de 100 graus Fahrenheit, com o meu coração aberto. Poxa, eu vou mostrar para o pessoal. Por que eu não coloquei o valor total do carro? Porque se você tem interesse em saber, quando eu tenho interesse em saber alguma coisa, eu vou atrás para saber. Aí eu coloquei lá, meucarronaflorida.com. O que custa? Você viu o carro? Você gostou do valor da entrada? Entra no site, que lá no site está o valor total do carro. É simples, não tem necessidade de muitas pessoas ofenderem ou deixar comentários que desanimam a gente. Está entendendo? É muito simples. É só você ir no site, meucarronaflorida.com, ou manda um WhatsApp para o Renan e fala assim, Renan, eu vi o vídeo do Juninho, que está falando lá que 2 mil dólares dá para comprar um Mustang. Qual que é o valor do carro? É simples. Poxa, eu passei duas horas gravando o vídeo, gravamos o vídeo, gravou o áudio, tomou outro take que não ficou bom, cheguei em casa, gastei mais duas horas de edição, ou seja, eu perdi o meu final de semana todo para fazer o vídeo para vocês e as pessoas ainda não reconhecem o trabalho que a gente fez. Gente, dá uma olhadinha no site, não custa nada. Você assistiu o vídeo, beleza, gostou, interessou, entra no site rapidinho, lá você tem todos os carros, você olha o preço, tem o WhatsApp, poxa, pelabora comigo, me ajuda, me ajuda. Nem tudo que a gente faz também a gente acerta. A gente errou. Quantos vídeos de informação a gente faz para vocês? Tudo beleza. O dia que a gente faz um que não está do jeito que você quer, você ainda xinga, falta respeito, fala de forma ofensiva. Poxa, eu estou fazendo um trabalho voluntário para vocês, então eu espero que vocês entendam. não está chamando atenção, é só para vocês entenderem. A gente tem que ser um time, entendeu? Eu faço as coisas. O dia que eu falhar, vocês cobrem a minha falha, entendeu? Porque eu me dedico em fazer as coisas para vocês. Estou tentando colocar qualidade, colocando uma vinheta, câmera boa. Estou investindo nas coisas para fazer parada com qualidade e entretenimento para vocês. Mas é muito chato quando a gente erra uma vez, vocês vêm cobrar da gente como se fosse uma obrigação. Como se alguém estivesse pagando. Vocês não pagam nada para ter isso. Entendeu? A única coisa que vocês dão é a visualização, o joinha e beleza. Errou? Ah, gente, eu vou dar dislike porque você coisou. Aí eu falei assim, não, velho. Poxa, e a intenção que eu tive de ficar no sol? Se vocês não viram, minha cara estava vermelha. Tão quente que estava, então, desculpa, tá? De não ter mostrado o conteúdo da forma que vocês queriam. Mas, ao mesmo tempo, também, é para vocês olharem. É pensando no público que quer chegar aqui e saber com quanto que eles vão sair. Quanto que eles precisam para sair da agência com o carro. Nem todo mundo é rico igual vocês que reclamaram e querem comprar um carro cash. À vista. Beijo, fiquem com Deus. Está chovendo. Tchau.